A CIDADE NO BRASIL Você ficou três anos sem me ligar Três anos sem me dar um telefonema nem pra saber se eu tinha morrido Mas a verdade é Que eu sempre fui uma filha legal com você Eu não queria te atrapalhar Eu não queria te incomodar Eu queria ser uma filha bacana, sabe? Eu queria que você gostasse de mim de verdade Eu queria ter um pai de verdade Você me entende? Faz tanto tempo, né? Que eu não lembrava nem do seu rosto mais E agora você tá querendo o quê? Ser meu pai? Desculpa, mas... Meu pai morreu faz tempo Eu não conheço você Não dá licença Cadê? Quem morreu, hein? Obrigado.